Fé, esperança e amor. Fala galera, tudo bem? Estamos chegando então ao final de mais uma semana de Devocional. Chegando ao final de uma semana onde o nosso tema foi o amor. A gente pode ver várias coisas, se a gente for relembrar, né? A gente viu que existe o amor ágape, que é o amor perfeito, o amor de Deus. A gente viu também que existe o amor que eu posso ter pelo meu próximo. Que quando uma vez eu vivo em Deus, eu tenho que amar o meu próximo também. Eu passo a viver em amor. A gente viu também que Deus me amou primeiro de tudo. Não sou eu que amo Ele, eu faço alguma coisa pra Ele me amar. Ele me ama. E aí a gente entendeu que o amor de Deus não tem interesse nenhum. Ele não é um amor interesseiro, que espera algo em troca. É um amor puro. Por isso, tu pode chegar até Deus do jeito que tu tá. Ah não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo pra chegar em oração. Não, 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 não. Deus, Ele te conhece. Ele conhece teu coração. Tu pode chegar a Deus da forma que tu tá. Ele vai te amar. Do jeito que tu chegar até Ele, Ele vai te amar. Beleza? E hoje, pra finalizar, tem um versículo muito interessante, muito legal. Que tá lá em 1 Coríntios 13, 13. Capítulo 13, versículo 13. Ele fala assim, assim permanece agora estes três. Fé, esperança e amor. O maior deles é o amor. Nossa, por que será que o amor é maior do que fé e é maior do que esperança? Vai existir um tempo que a gente não vai mais precisar de fé e nem de esperança. E o amor vai continuar. Como assim? Como assim eu não vou mais precisar de fé? A gente tem fé em Deus. Fé é quando eu tenho certeza de alguma coisa que eu não posso ver. Um exemplo que geralmente a gente usa é o vento. Eu não consigo ver o vento. Mas eu sinto. Eu sei que Ele tá aqui. Então eu tenho fé. Eu tenho certeza que Ele tá aqui. Com Deus é assim. Eu não consigo ver. Mas eu tenho certeza. Então por isso eu tenho fé. Mas vai chegar um dia que eu vou ver Deus. Que eu vou estar no paraíso com Ele. Então agora que eu tô vendo Ele, que Ele tá ali na minha frente, eu não vou precisar mais ter fé. Porque eu só tenho fé naquilo que eu não vejo. Quando eu estiver vendo Deus, eu não preciso mais ter fé. Ele já vai estar ali na minha frente. Outra questão é a esperança. A gente tem uma esperança no nosso coração de que Jesus vai voltar. E Ele vai voltar pra nos pegar, pra nos resgatar. O dia que Ele vem fazer isso, eu não preciso mais ter esperança. Porque agora eu vou estar vivendo com Ele. Mas o amor vai continuar. Então a fé e a esperança eu não vou mais precisar no paraíso. Mas o amor, Ele vai continuar. O amor que eu vivo hoje de Deus na minha vida. O amor que eu tento viver para as outras pessoas. O dia que eu estiver no paraíso, eu vou continuar sendo amado por Deus. E vou continuar também amando a Deus. Por isso que o amor, Ele é considerado o maior de todos. Porque Ele acaba sendo infinito. Porque o próprio Deus é amor. Então gente, se apeguem a isso. Saibam que esse Deus, Ele é amor. Ele te ama tanto, tanto que tu não consegue medir o quanto que Ele te ama. Eu também não consigo medir o quanto que Ele me ama. É um amor que não tem interesse nenhum. Ele simplesmente ama o Dudu. É isso. Ponto final. Não tem nada que o Dudu vai fazer para Deus amar mais ou menos o Dudu. Ele simplesmente ama. Ama de forma que eu nunca vou conseguir entender. E graças a Deus por isso. Então que essa semana sobre amor, que está finalizando agora, tu possa levar tudo isso que a gente viu para o teu final de semana. Em atitudes de amor. Viva o amor de Deus na tua vida e na vida dos outros. Tira um tempo esse final de semana para orar sobre isso. Para ter atitudes de amor. E até semana que vem. E mais um Devocional aqui na galera do Devocional em Casa do Dorcas. Um grande abraço gente. Falou! E mais um Devocional aqui na galera do Devocional em Casa do Dorcas.